Olá, olá, bem-vindos então a mais uma edição do Alto Falante. Hoje é uma edição pra lá de especial. Tenho aqui como convidados três integrantes, três dos treze integrantes da Orquestra Mineira de Rock. Bem-vindos, Renato Savas, Guilherme Castro, Cadu Capanema. É um prazer estar aqui. Que massa. A gente vai falar sobre os novos, o novo projeto, na verdade, os novos projetos. Tem mais do que show aí a caminho da Orquestra Mineira de Rock. Mas eles vão estar aqui. A gente vai conversar ao longo da edição, comentando os clipes, esse repertório dessa edição, que passa por vários estilos musicais. Algumas bandas vocês conhecem, outras não. E a ideia é justamente a gente ficar nesse bate-papo, né? Pra apresentar esses artistas que estão nessa edição do Alto Falante. Legal. Vai ser um prazer comentar isso aqui. E pra começar, então, vamos ficar em Minas Gerais mesmo, com um trio mineiro muito bacana, que é de Uberaba, né? O Black Pantera. Vocês já conheciam eles, assim? Eu conheci de nome, na internet, assim, eu já tinha ouvido falar deles, de alguns shows. Eles estiveram aqui no, acho que no Viaduto, né? No show lá no Viaduto Santo Pereira. Foi o último, se eu não me engano. É, mas nunca tinha escutado. Ah, bem pesadão, assim, né? É, já tinha escutado. E quando eu vi, me chamou a atenção, assim, uma coisa muito honesta do grupo, assim, sabe? Assim, de fazer um som mesmo verdadeiro, né? Som de música de verdade, assim, com honestidade, né? Sim, eles estiveram aqui, eu bati um papo com eles aqui no estúdio. Eu acho que quando eles já estavam finalizando a turnê do Ascensão, né? Que é o disco, eles já estão vindo com o disco novo, e até então é o disco mais recente de estúdio. E, pô, os caras já tocaram no Rock in Rio. A novidade dessa vez é que, não sei se vocês estão sabendo, eles vão abrir a turnê, o trecho brasileiro da turnê do Living Color. Ah, legal. Inclusive aqui no Brasil? Em Belo Horizonte. No Brasil, em Belo Horizonte, né? Inclusive no Mr. Rock de... Ah, eu vou nesse show. O Living Color vem no Mr. Rock? Vem. Mais um pra nossa coleção. Em primeira mão, legal demais. Já toquei muito. Uma das primeiras bandas que eu tive era fazer a cover de Living Color. É mesmo? Aí, tá vendo? Cruzamentos, todos. E é legal porque eu conversei com eles, é uma das maiores referências pro Black Panther, justamente, né? O Living Color, por toda a questão também, ali, dos músicos negros, né? Que furaram essa bolha do rock, que era muito branco, né? O rock branco nos Estados Unidos, claro, tem a coisa dos mestres do blues, mas o rock era muito lugar, né? Não tinha esse... O Living Color, na época, revolucionou mesmo, né? Sim. O próprio nome, né? Traz essa carga, né? De assumir o rótulo mesmo, né? Somos negros fazendo rock and roll, rock pesado, inclusive, né? Sim. E, poxa, com qualidade excepcional, né? É, três músicos também, da pesada, né? O Living Color ali, três virtuosos, né? Vernon Reed, Will Caldwell, né? Dá um trabalho, eu tiro aqui. Pô, pra caramba, né? Então, ó, por enquanto, nós vamos com o Black Panther, eles vão lançar o disco novo, que é a música Provérbios do disco Perpétuo, com lançamento no próximo dia 26, ainda no mês de maio. O clipe, vale dizer também, que foi dirigido e gravado pelo grande fotógrafo Marcos Hermes. Já esteve no alto-falante algumas vezes também. Ele é um fotógrafo, né? Um dos maiores fotógrafos de música do Brasil. Foi o fotógrafo oficial dos shows do Paul McCartney do Brasil, da turnê do Black Sabbath no Brasil. E agora, recentemente, da passagem, dessa passagem aí da Madonna, encerrando a Celebration Tour com um mega show em Copacabana. O Marcos Hermes está em todas e é o responsável, então, por esse clipe novo, novo clipe, novo single. Então, vamos conferir, então, Provérbios. Provérbios. Bora lá. Black Panther.